O Abram Weintraub que vão voltar o Bolsonaro pro jogo por estarem com medo de alguém realmente anti-Estado aparecer, tipo como rolou na Argentina. Cara, é isso que eu falo, né? É isso que eu falo, né? O grande problema, né? Vamos ser bem franco, o Bolsonaro, ele era um cara que representava uma boa parte da população, mas o Bolsonaro era meio que um bundão, né? O Bolsonaro era meio que um bundão, né? Ele decepcionou muitas pessoas, né? E tal. Porque, sei lá, cara, é que o grande problema é... Eu entendo que eu provavelmente, no lugar do Bolsonaro, eu teria sido exatamente o mesmo bundão que ele, né? Eu teria tentado ficar dentro das quatro linhas, eu ia... A única coisa, a única coisa, eu vou te dar a real assim, a única coisa que eu teria feito se eu fosse o Bolsonaro seria ter botado tanto dinheiro no rabo da Rede Globo, eu ia ter colocado tanto... Eu não ia ter cortado, o Bolsonaro cortou 70, 80% da verba da Rede Globo, e a Rede Globo ficou quatro anos atacando ele o tempo inteiro. Eu ia colocar tanto dinheiro no rabo da Rede Globo, cara, que eu ia botar a minha mão no cu do William Bonner e ia fazer ele, controlar ele como se ele fosse um fantoche, tá ligado? Tipo os Muppets, tá ligado? Eu ia botar a minha mão inteira no rabo dele, assim, e controlar ele como se ele fosse um fantoche, entendeu? Porque foi ali que ele perdeu as eleições, tá? Mas tudo bem. O grande problema, tá? O grande problema, né? O Jason do Projeto Giga comentou aí, cara, é que eles estão vendo, né? Estão querendo fazer com que o Bolsonaro volte ao jogo porque provavelmente a polarização que tá hoje na política vai fazer com que venha alguém mais radical. E é isso que eu venho falando já também. Eu falei, irmão, vocês estão criando, vocês estão deixando brechas, brechas, vocês estão deixando brechas para que venha um cara mais radical. Vamos lá. Tem dois caras radicais hoje que estão fazendo muito sucesso no mundo. Uma é o Milley, né? Uma é o Milley na Argentina, tá? O Milley na Argentina, tá? O Milley, ele é um libertário, tá? Ele é um libertário. Então ele prega menos Estado, liberdade de expressão, tá ligado? Liberdade econômica. Entendeu? Tipo assim, o Milley é esse cara, tá? O Milley é esse cara, tá? Ele é esse cara na Argentina, né? Ele quer uma redução do Estado, né? E eu falei, show, cara. Eu acho que o Milley, ele é um... Cara, eu gosto muito. Eu não sou que nem o Peter do Ancapsul, né? Que tudo que o Milley faz é lindo e maravilhoso. Mas eu acredito que o Milley foi um acerto fantástico para a Argentina, né? E a coisa mais fácil de se arrumar dentro de um país é a economia. A economia de um país, se as pessoas que estiverem lá em cima tiverem liberdade para aplicar as coisas que eles querem, para deixar a economia legal, cara, em dois anos a economia melhora. A gente tá vendo. O Milley tá aí há seis meses na Argentina. Cara, inflação que era dois dígitos por mês. Já que eu pá quatro, quatro e pouco, uma coisa assim, né? Cara, tá muito bom, né? Só que o grande problema é que eu falei... É o que eu tô falando. Eles tiraram o Bolsonaro da jogada, eles abriram a oportunidade, deixaram aquela lacuna para vir um cara muito mais maluco que o Bolsonaro. Um Milley seria um cara mais maluco que o Bolsonaro. Claro, mas eu ainda acho que pra resolver o Brasil, a gente não precisa do Milley, não. A gente precisa do Bukele. O Bukele é o presidente reeleito de El Salvador, correto? É o presidente reeleito de El Salvador, né? Tudo bem, ele entrou com várias pautas econômicas e tudo mais, mas El Salvador era um dos países mais perigosos do mundo, galera. Era um dos países... El Salvador era tipo a Bahia, sacou? Tinha os mesmos índices de morte da Bahia, sacou qual é que era? Era um país muito, muito... Era um dos piores países do mundo em relação à segurança pública. E ele chegou falando assim, ó... Eu vou resolver a segurança... A segurança pública, né? Teve outras pautas aqui, teve outras pautas ali e tudo mais, mas o principal mote dele foi esse, a segurança pública, tá? E o que que o Bukele fez, cara? Eu já comentei algumas vezes aqui, eu já comentei algumas vezes aqui, mas vamos lá, em resumo, super, ultra, mega resumido. Ele acabou... Acabou com o narco-estado, né? El Salvador era o narco-estado, meus queridos. Tá? Quem mandava em El Salvador eram os traficantes. Assim como é no Brasil. Mas vocês não estão prontos pra ter essa conversa. Então, tipo assim... Ele chegou e falou assim, eu vou acabar com o narco-estado. O que que ele fez? Uma das coisas que o Bukele fez, que foi fantástico, foi o quê? As gangues em El Salvador, elas têm uma regra que tu precisa ter tatuagens expostas dizendo de qual gangue que você é. Então, tá ligado? Tem umas gangues lá que é uns números, né? 87, 37, patinete, abaixa as calças, a gente mete. Não sei, é um... É uns números, tá ligado? É número. Então, os caras têm que ter tatuagens expostas que são de gangue. Essa é a regra. Ele entrou... Ele entrou e falou assim... Pessoal, ele entrou no poder e falou assim, ó... Quem tiver tatuagem de gangue, 30 anos de prisão. 30 anos de prisão. Tem tatuagem de gangue? É 30 anos de prisão. Não tem julgamento, não tem não sei o que lá. Não tem... Ele quebrou... Ele quebrou toda a parada do devido processo legal e falou, ó... Não tem mais essa parada. Quem tiver tatuagem de gangue, inicia com 30 anos. Inicia com 30 anos, tá? E lá tem dois... Duas gangues rivais super gigantes. Meio que cada uma domina a metade do país, né? E ele criou a maior prisão do mundo pra 70 mil presos. E ele começou a prender essa galera e jogar dentro da cadeia lá. Misturou as gangues, misturou tudo lá e foda-se. Ah, vocês querem brigar? E vocês já viram como é que é uma prisão em El Salvador? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. El Salvador. Deixa eu mostrar pra vocês, só pra vocês terem uma ideia como é que é uma prisão. Eu quero mostrar como é que é a cela. Aqui, olha como é que é a cela em El Salvador. Deixa eu ver se a gente consegue ver certinho aqui. Olha como é que é a cela. Os vagabundos em El Salvador não tem televisão, não tem rádio, não tem Playstation igual no Brasil. Eles têm uma cela. Eles estão aqui dentro dessa cela. Eles não têm colchão. Eles não têm travesseiro. Eles têm um vaso sanitário. Acho que é dois vasos sanitários abertos. E tem um bagulho que é um cano que sai da parede e sai água. Pra tomar banho, pra beber e já era. Os caras são tratados como bandido deve ser tratado. Vagabundo tem que ser tratado igual o vagabundo merece. E aí o Bukele, vocês já vão entender o que eu tô chegando com essa história aqui do Bukele e tudo mais, tá? Então o Bukele chegou e começou a prender todo mundo. Prendeu 70 mil presos, cara. Rapidinho. Rapidinho. Aí os vagabundos chegaram e falaram assim Ô Bukele, nós vamos matar os policial. Nós vamos matar os policial porque nós é bandido. Aí ele foi num pronunciamento que é de ficar de pau duro. Se tu fica de pau duro olhando os pronunciamentos do Milley falando Viva lá Liberda Carrarro ou não sei o quê. Tu tem que ver os pronunciamentos do Bukele, irmão. O Bukele chegou e falou assim, ó. Se algum, se tiver qualquer represária, se tiver qualquer tipo de problema Atacando o pessoal que cuida dos presídios, me atacando Atacando o pessoal que tá fazendo a limpeza em El Salvador Se tiver qualquer ataque, qualquer ataque que seja Se xingar no Twitter Eu vou deixar cinco dias Todo mundo que tá preso dentro desse presídio Sem água e sem comida E você não precisa ser muito inteligente Pra saber que uma pessoa que ficar cinco dias sem água e sem comida A pessoa vira chiclé, né? A pessoa morre E aí Veio os tal dos direitos dos manos Veio os direitos humanos Veio o Tribunal de Aia Veio o Greenpeace Veio a Greta Thunberg Veio o Leonardo DiCaprio Veio toda essa sojaiada do cacete E fala assim, nossa, isso é desumano Nossa, isso é desumano demais O que que o Bukele falou? O que que o Bukele falou? Eu pago pra levar aí pra vocês Eu vou levar Então, ah, vocês tão achando ruim? Vocês tão achando ruim? Então eu vou levar aí Vê o país que quiser 70 mil preso Que eu vou pegar os aviões aqui Nós vamos levar E vamos largar tudo aí Onde vocês quiser Já que vocês querem tratar eles com humanidade Já que vocês querem tratar eles bem O pessoal ficou pianinho Então, onde é que eu quero chegar com essa brincadeira toda? A gente começou falando de Bolsonaro E o pessoal falou assim Olha, se o Bolsonaro não voltar O Jason do Projeto G comentou Se Bolsonaro não voltar pro jogo Talvez a gente tenha um Milley brasileiro Quem vai ser esse Milley brasileiro? Eu não sei Tanto faz Mas o problema não é se nós tivermos um Milley brasileiro O problema não é esse não O problema é se a gente tiver um Bukele brasileiro Um cara que vai chegar lá Sabe o que o Bukele fez quando ele entrou? Ele entrou e no primeiro dia ele dissolveu a Suprema Corte Ele aposentou todos os ministros do STF de lá Então a caneta mais pesada ficou a caneta dele A caneta dele virou a lei Eu quero um Bukele Se eu pudesse votar aqui Eu votava no Bukele Mas não é Bolsonaro, cara Aposenta Bolsonaro Manda Bolsonaro pra puta que pariu Se tivesse um Bukele brasileiro Eu queria um Bukele brasileiro Com certeza absoluta Acabar com essa brincadeira toda E Bukele fez uma reunião Chamou todos os ministros Chamou todo mundo do governo E fez uma reunião E falou assim Tem a polícia aí A polícia federal deles lá E falou assim A polícia federal aqui Vai investigar E vai revirar a vida De cada um dos envolvidos no meu governo Se tiver um centavo Se tiver um indício De qualquer merda errada Essa pessoa tá fora Você tá entendendo que O radicalismo de direita Entendeu? Tá incomodando essa galera Então Agora eu deixo Agora eu deixo a linha de raciocínio pra vocês Entre um Bukele brasileiro Entre um Millet brasileiro Não é melhor botar o Bolsonaro Novamente? Pra passar leis missândricas Pra ficar trocando ministro Pra ficar na mão do STF Pra virar refém da Rede Globo Não é melhor botar o Bolsonaro Não é melhor botar o Bolsonaro de volta Pra essa galera que tá no poder agora? Vocês estão entendendo? O que eu queria era isso aqui, irmão O que eu queria era isso aqui Eu queria acabar com o narco-estado Que o Brasil virou E aí que tá O slot do Bolsonaro tá aí E aí, canal do Coruja Tá maluco, Neng? O canal do Coruja Mandou uma leve contribuição Pro canal aqui, cara Eu nem sabia que dá pra mandar Tanto dinheiro assim Aqui no canal, cara Ó, o Projeto Diga falou Bolsonaro virou o novo PSTV É isso aí Ó, o canal do Coruja Em vez de mandar pix pra mim Me mandou Mandou 100 reais pro Google O canal do Coruja Mandou aqui, ó Boa noite, André Essa semana Estava conversando Com um grande amigo meu Que trabalha em uma empresa De servidores que hospeda sites Há duas semanas Eles bloquearam o site da Blaze Mas o ministro Mandou desbloquear Como um país desse Pode dar certo? Como assim? Como assim, cara? Qual que é o interesse Que o cara tem? Tem algum interesse Tem algum dinheiro Com certeza tem algum interesse Tem algum dinheiro Mas deixa eu voltar Pra finalizar aqui A questão é Finalizando aqui O total Finalizando De uma vez Milei A gente precisa de um Milei brasileiro Um Bukele brasileiro Ou é mais cômodo Deixar o Bolsonaro? Eu acho que é muito mais cômodo Eles esquecerem A inegibilidade dele Porque a economia Foi pro saco Meus irmãos A economia foi pro saco Do Brasil E o grande problema Da economia Tá indo pro saco É que os professores De universidade federal Na Venezuela Ganhavam bem Pra caralho Quando a economia Foi pro saco Eles desistiram De ser professor Universitário E viraram Taxista Enfermeiros em greve Correios em greve Professores em greve Uma galera em greve O Ibama parou O Ibama parou Tudo parou O pessoal tá vendo A aguinha tá batendo na bunda Record de arrecadação Mas tá faltando dinheiro Pra tudo Ou a gente coloca Um cara ali Que pelo menos Mantém esse estado Inchado Funcionando Ou todo mundo Vai perder Então novamente Quem desses aqui É mais interessante Pra eles É mais interessante Com certeza A volta do Bolsonaro Perfeito É mais interessante É mais interessante É mais interessante É mais interessante É mais interessante